E agora Pedro Filipe Soares, Dirigente Nacional do Bloco de Esquerda. Boa tarde camaradas. É com enorme satisfação que se sente esta energia a uma semana das eleições. Mas permitam-me começar com um pequeno exercício de memória. Há 50 anos o país estava ainda naquela longa noite. Mas já Miguel Torga tinha escrito um conjunto de palavras, uns versos, um poema, que ainda hoje nos marcam a nossa vida. Vou ler uma pequena parte. Não passarão. Arda-se ara, mas de um simples grão nasce o trigal de novo. Morrem filhos e filhas da nação. Não morre um povo. Não passarão. E destas palavras tão fortes, ainda aquela longa noite persistia, já havia uma realidade que se ia materializando. Já a utopia do poema, quando tudo parecia ser difícil, mostrava que podia chegar à realidade. Há 50 anos, a longa noite ainda se embatia sobre Portugal. Mas na Guiné-Bissau tentaram e mataram aquele que deu voz, mas não o conseguiram calar. Não o conseguiram silenciar, porque, como dizia o poema, podem matar os filhos e as filhas não conseguem matar um povo. Na Guiné-Bissau, há 50 anos, tinham acabado de matar a Milker Cabral. Mas, como dizia o mural que pintaram na altura, Cabral matado, Meika Amuri, Cabral foi morto, mas não morreu, ainda não tinha passado um mês da sua morte e a libertação do país foi anunciada nas ruas. Mas, pronúncio daquilo que acontecia em Portugal, a ele, a eles, a elas, a todos que nos libertaram na grande noite, que mostraram que é possível nós vencermos, nós hoje gritamos também. Aprendemos convosco. Não passarão. Não passarão. Não passarão. Amílcar Cabral teve muitos pensamentos que ainda hoje são válidos. Mas há uma frase batida, batida porque nos toca lá no fundo, que diz o seguinte. Toma os meus braços para abraçares o mundo. E, por isso, junto esta frase da Milker Cabral, com este poema de Miguel Torga, para dizer que aqui estão aqueles que não calam perante o genocídio, que não calam perante a violência de disparar contra uma fila de pessoas que, morrendo à fome, procuravam comida, morrendo à sede, procuravam bebida. E perante este crime sem nome, este ataque contra os direitos humanos, esta morte que saiu à rua, dos braços de Cabral, das palavras de Miguel Torga, nós dizemos não passarão aqui no mundo, na Palestina. Somos todos Palestina. Não passarão. Somos esse povo. Hoje somos todos Palestina. Filhos e filhas podem tombar. Não matam uma nação. Falta uma semana para as eleições em Portugal. Não vou repetir uma parte do que Jorge já disse, que tem um correlário simples. Se o mundo pode fazer mais pela Palestina, Portugal e o governo português podia e devia ter-se feito muito mais pela Palestina. Mas nesta semana que falta, até às eleições, e nas lutas que temos pela frente, sabemos hoje algo que todas as sondagens dizem. Nós não acreditamos em sondagens, mas há um elemento que nos é demonstrado também nos contactos que fazemos na rua. Há um milhão de pessoas indecisas. Um milhão de pessoas que, a uma semana das eleições, podem ainda ser disputáveis para o voto. E o que é que há a oferecer neste cardápio eleitoral? Olhamos para a direita e vemos um enorme desfile de horrores, quer nas pessoas, quer nas ideias. Cavaco Silva, Durão Barroso, Luís Filipe Menezes, nós ouvimos, nós ouvimos, Passos Coelho, e estas são as pessoas, algumas delas. Mas também das ideias, nós damos nomes, xenofobia, misoginia, ataque aos direitos das mulheres, às suas liberdades e à sua saúde, e a má convivência com um princípio tão simples, igualdade. Ora, a igualdade passa por aqui, quer eles gostem, quer não, e vão ter de levar connosco, vão ter de levar connosco. Mas como é possível, como é possível que estas ideias tão bafientas, que estas pessoas tão bafientas, sejam ainda elemento de medo no nosso país no dia em que correm? Como é possível? Eu creio que a resposta começa por uma constatação simples, e quem anda na rua percebe. O país está zangado com o Partido Socialista. A esquerda está zangada com o Partido Socialista. E a pergunta é muito simples, e porquê que não haveria de estar? Porquê que não haveria de estar? Então quem está nas filas do Serviço Nacional de Saúde, para ter direito a um médico de família, para ter direito a uma consulta de especialidade, não deveria estar chateada com o Partido Socialista? Quem está nas filas do supermercado, sabendo que naqueles preços que nos vão ao bolso, estão os lucros milionários de uma punhada da elite económica, e que o Partido Socialista aceita, não deveria estar chateada com o Partido Socialista? Quem olha para as prestações dos bancos, e vê os lucros recordes que estão a apresentar, e o Partido Socialista a dizer que sim, que é sim que tem que ser, não deveria estar chateada com o Partido Socialista? Quando nós olhámos para as rendas milionárias, rendas milionárias da especulação, os fundos abutas que estão a tomar conta das nossas cidades, as casas que nos são negadas por rendas que os nossos salários não conseguem pagar, não deveríamos estar chateados com o Partido Socialista? E quando nós olhámos para os salários baixos, aqueles que o Partido Socialista acordou com os patrões, não devíamos estar chateados com o Partido Socialista? Quando nós olhámos para a precariedade, para os jovens que têm salário baixos e poucos direitos, que têm que emigrar, nós não deveríamos estar chateados com o Partido Socialista? Quando olhámos para a pobreza energética, no mesmo ano que a EDP apresenta os lucros milionários que apresenta, não deveríamos estar chateados com o Partido Socialista? Quando nós olhámos para o caos climático, o caos climático que também nos está a nos bater aqui neste país, e olhámos para os lucros da Galp, nós não deveríamos estar chateados com o Partido Socialista? É que se na noite das últimas eleições houve muito voto útil, que chegou a amargo de boca, e muita pessoa que se arrependeu logo naquela noite, hoje, esse enorme mar de gente está zangado com o Partido Socialista. E têm razão. E é por isso que têm que votar no Bloco de Esquerda. É por isso que têm que votar no Bloco de Esquerda. É que nós ouvimos ontem. Nós ouvimos ontem. Ontem, António Costa saiu à rua. E eu nem vou falar das tentativas de saltos que eles fizeram, que eles saltam muito, mas não estão à altura do legado da esquerda. Esse é que é o problema, de fundo, desta posição política. Mas ontem, com António Costa sair à rua, foi celebrada a maioria absoluta no Comício do Partido Socialista. E por isso, se há direita, há retrocesso. O que o Partido Socialista promete é mais do mesmo. Então aqui só se diz uma coisa. Povo de Esquerda, povo de Portugal, se queres de frente, não votes nos mesmos. Se queres andar para trás, vota na direita. Se queres do mesmo, vota no PS. Se queres avançar, vota no Bloco de Esquerda. Vota na esquerda que faz a diferença. Vota na esquerda que não tem medo de ser de esquerda. É que é verdade. É verdade. É verdade. A direita ameaça os direitos das mulheres. Ameaça os direitos das mulheres, em particular na interrupção voluntária da gravidez. Mas então, se a direita ameaça, onde estava o PS que não protegeu esses direitos e torna impossível a uma mulher recorrer ao SNS para ter acesso em tempo útil à IVG? Onde estava? Se nós olharmos para o SNS e sabemos que a direita ameaça o SNS, então porquê que o PS não a protegeu? E colocou o SNS como nunca a pagar aos privados. Se olharmos para a escola pública e sabemos que a direita a quer atacar, que está mortinha por chegar aos contratos de associação, então porquê que o PS não a protegeu? E decidiu fazer uma guerra contra os professores, contra as famílias e contra os alunos também, contra os seus direitos. Porquê? Se nós olhamos para o mercado da habitação e a direita quer ainda mais mercado para mais especulação, então porquê que o PS não defendeu o direito das pessoas ou o direito da habitação? Porquê que não fez aquilo que deveria ter feito um mínimo de esquerda? Garantir que não era a especulação que mandava no nosso direito, que era o nosso direito que mandava no mercado e na especulação. Porquê? Porquê? É que se a direita é a voz destes interesses, foi o PS que lhes deu primazia. Se a direita é a voz destes interesses da banca, foi o PS que lhes está a entregar os lucros. Se a direita é a voz dos especuladores, é o PS que lhes está a entregar o mercado da habitação. Se a direita é a voz daqueles que nos querem atacar os nossos direitos, é o PS que não está a defender os nossos direitos. E por isso, se há um voto, um voto e a força da democracia é que todas e todos nós temos um voto. Que derrota o medo, a resignação, a desconfiança e esse cinismo de dizer que o mal ou menos, e nós somos menos maus do que os outros, é o voto pelo Bloco de Esquerda. Sabemos, sabemos, sabemos como a vida é difícil. Sabemos como a vida é difícil. Gente de verdade, é o que aqui temos. Todos nós sabemos como é difícil a vida. Sabemos também que se a democracia tem um mérito e ela tem alguns que nós valorizamos muito, é de que todos nós temos a capacidade com o nosso voto de fazer essa diferença. Um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas, na sua larga maioria, com os mesmos problemas que nós. Então a questão é simples. Se elas se mobilizarem, esse voto de diferença pode ganhar. Se nós levarmos o nosso voto dos fardos do dia a dia até às urnas, podemos vencer. Se nós levarmos aqueles cafés que são necessários para aguentar o dia que nunca mais acaba, podemos vencer. Se nós levarmos aqueles malabarismos que nos obrigam todos os meses para chegar com o salário até ao final do mês, até às urnas, nós podemos vencer. Se nós levarmos aquelas noites sem dormir, aquelas angústias de saber se há escola ou não amanhã para os meus filhos, se tem creche ou se não tem, se tem ou não médico, até às urnas, essas angústias podem nos vencer. Se nós levarmos as marcas dos piropos e da violência de género até às urnas, nós podemos vencer. Se nós levarmos os fardos daqueles que não contam, daqueles que não são escutados, daqueles que nunca são ouvidos, daqueles que são silenciados, daqueles bairros que nunca são lembrados, nós podemos vencer. Falta uma semana, sete dias. Se nós levarmos esta força do Bloco de Esquerda até às ruas, estas mágoas até ao voto, nós podemos vencer. E se nós vencermos, então aí é o que o sonho chega a poder. Viva o Bloco de Esquerda, viva o sonho que nos faz avançar, viva as nossas mágoas, que nos dão uma identidade, que nos levam a lutar, e viva a democracia e o nosso voto, porque é com o voto deste exercício que nós vamos ganhar no próximo domingo. Força, camaradas, vamos à luta e vamos vencer. Vamos fazer o Bloco ser determinante para as próximas eleições. Os nossos direitos, o nosso voto, a nossa vitória. Força!